Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanta gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirando a roupa, molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor com telepatia, do chão, do mar, da lua, da melodia. Mania de você, de tanta gente se beijar, de tanta imaginar loucura. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.